Música Lá tu vai gostar demais, demais Lá tem chambari com moio de piqui E um músculo de estrogonofe incrível, incrível, incrível Música 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 É que toda vida ele, esse carro é assim mesmo, ele lá Agora na segunda lapada ele pega, ó Música 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 Ah não, esqueci o negócio aqui rapidinho, pera aí só um minuto Música 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 É porque, esse carro é assim mesmo, meu avô, meu avô que me deu ele Música 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 Véi Bruto, eu não vou te contar não, tu já ia dizer que eu tô mentindo, mas eu cavei essa piscina todinha com uma colher A colher que eu almoço Rapaz, você, você é mentiroso, você é igual a esse aqui mentiroso Em dois dias Eu tenho carteirinha de mentiroso também, entende? Mas foi em dois dias só Não, eu pego que você tenha carteirinha de mentiroso também, igual a essa porra aqui Rapaz, como é que vocês me trazem para um lugar deles, pensando que tem uns homicídios, só peça para mentir Rapaz, eu sei Porque tu não dá conta e peça que os outros não dão conta Você era para ser um pai de família, não mentiroso desse jeito, beleza, essa clocha ruim aqui Você nem vale nada, rapaz Dizem, irmão, tu não tá me valendo nada Ei, só porque o seu velho fica deitado, é? Ei, só o velho que deita, é? Só porque o seu velho é deitado, é? Só o velho que deita E se fosse o seu velho que deitasse, tu não passava o dia e noite deitado, dormindo Eu? Cu de preguiça, sem vergonha Não vale nada, chega para lá, desde cedo Por quê? Vai para lá Ei? Rapaz, deixa eu limpar, rapaz Vai caçar o que fazer, pô Se eu não voltar para casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na direita Vem lá, doutor Quer não te lascar, eu não vou conseguir te ver Aqui nessa lasqueira, tu vai te lascar Ei, gente, eu já falei uma vez e eu vou a repetir A cachaça que eu bebo, não é qualquer um que dá conta Ela tem de 100 a 150% de álcool O caba não pode entrar de qualquer jeito, gente Ontem, eu chamei o Kelvão para beber uma marreira Não é que ele sentiu o cheiro de que eu bebo Quase pronto, quase mesmo Rapaz, eu falei, tu não dá conta Ele disse, tô Tava lá no chão, bebo, lascado Então assim, eu vou levando essa pinga Na minha mala Para o Goiás Vou fazer uma visita lá Uns grandes amigos que tenho E quem quiser beber, mas eu falo Que eu vou levar a pinga Agora é o seguinte Se você beber uma dose com aquele copo americano Mais ou menos desse tanto aqui Rapaz, você passa 7, 8 dias bebo Tranquilo Deixa o tamanho aqui Se você encher o copo, a Maria é mês Um mês, dois meses, bebo direto Se o caba garantir que dá conta de beber Mas eu vou levar Agora se for pomonha, frouxo, mole Não adianta Vai só ficar beba à toa Hein Manel? Oi Tu faz uma música em cima de qualquer coisa, não é? É, às vezes a gente faz Às vezes Às vezes, né Eu tô sofrendo Sofrendo? Sofrendo você está Eu estou também É um remédio difícil de curar Faz muitos meses dessa doença Eu tô pra me acabar Eu tô alegre Alegre sempre eu fiquei Quando eu soube daquela notícia Que ela ia voltar pra mim Tô esperando uma resposta Mas até hoje ainda não chegou O Vasco O Vasco é um cara artista No mundo não tem pra ninguém Tô chorando apaixonado Com saudade mesmo do meu bem Silvio Santo Silvio Santo É um cara artista da Globo Você sabe quem é ele Por isso que eu tô cantando E lhe amostrando Pra quem quiser Eu choro desse jeito Choro, eu também tô chorando Eu tô apaixonado por mulher Palmas Tocantins Palmas Tocantins Eu vou morar nessa capital Eu também Oh meu Deus eu vou morar Aqui tem muita menina Me apaixonei por ela O nome da minha esposa Vai ser a Zangela Isso aqui é o que essa comida? Essa daqui é a nossa especialidade A mandioca do cacique Ah não vou querer não Come não Roberto Não vou querer não então Não tem outra coisa não? Não tem uns ovinho não Pra fitar aí pra nós? Temos nossa segunda especialidade Os ovos do cacique Ah não não Eu tenho alergia de ovo Não como também não Mas nós temos também aqui a farofa Ah farofa é muito bom né Roberto? Ah farofa é bom Farofa eu gosto É de formiga Ô Roberto Impedir seu carro emprestado aí pra Meu? É nosso carro Ah sim Faço viagem Isso mesmo Tem que estar até cheio Ah agora eu vou lá e volto então Rapaz o carro ele está bom Só tem um problema Você acabou de relar ele aqui ó Não Eu peguei agora a chave Pois é mas relou em sua mão Aí eu queria que você mandasse Olha deixou no sol Tu deixou no sol meu carro Não já estava aqui Eu peguei agora Eu sei mas estava no sol aqui Aprego o adesivo é nojento Véio de venda Isso aí não foi eu não Que não foi Estava de sua mão não Roberto Olha eu Não que eu acabei de pegar a chave Olha aí ó ó A placa velha solta Não Roberto Aí ficou de... Oi oi Não Roberto O cabra tem que ser mais veloso com as coisas alheia Eu não fiz nadinha Eu não fiz nadinha Eu estava ali Vem cá Seu irmão acabei de pegar a chave do carro Essa pena aqui deu ouvir a rádio É dura para subir ó Mas eu nem mexi nada disso Não Roberto você não mexeu mas Esses problemas aconteceu com o carro estava na sua mão aí ó O cabra não pode fazer um negócio com os carros ali deste jeito não Roberto Porque tem quebrado velho aqui e topou no que numa vaca Não então não vou mais não seu parceiro Não Agora você vai que eu vou lhe vender esse carro porque você já bagaçou ele né Então 35 mil Hã? A primeira parcela as outras 10 nós divide aí tá? Não De 35 mil cada uma Não eu vou de pé mesmo lá buscar as coisas Não Quebrado Então arruma o carro